O pior pesadelo de todo jogador de Minecraft se tornou realidade. Sim, dá pra encontrar o Herobrine no Minecraft, e hoje eu vou te mostrar como. Antes, eu ouvi dizer que o único jeito de se proteger do Herobrine é deixando o like. Então não esquece de fazer isso por nada. O Herobrine é a maior lenda do Minecraft, uma das maiores em toda a história dos games. Porém, hoje a gente bota um ponto final nessa lenda e transforma ela numa realidade. Num snapshot específico da versão Alpha 1.2.3 do jogo, a gente pode sim encontrar o Herobrine. Se você jogar do dia 10 ao 20, existe um único momento específico onde você pode ver o Herobrine. E sim, isso já aconteceu com outros jogadores. Então, boa sorte.